A ovelha, ovisaris, é um mamífero ruminante bovídeo da subfamília Caprinai. O carneiro é o macho da ovelha e os juvenis são cordeiros, anhos ou borreigos. É um animal de enorme importância econômica como fonte de carne, laticínios, lã e couro. Criado em cativeiro em todos os continentes, a ovelha foi domesticada na Idade do Bronze a partir do real, ovis orientalis, que vive atualmente nas montanhas da Turquia e Iraque, ou de outras espécies de alvinos da região. As ovelhas são, quase sempre, criadas em rebanhos. O manejo requer cuidados, seja pelo fato de se tratar de um rebanho grande, ou por serem animais sensíveis. Nas regiões mais frias, como no sul do Brasil, o cuidado com as crias recém-nascidas deve ser intenso, já que a época de partos coincide com os meses de inverno, quando se tratar de raças que possuem sazonalidade reprodutiva. Além do frio, os criadores devem atentar para raposas, lobos e outros predadores, que secam as fêmeas e roubam-lhes os filhotes. A lã, retirada no início do verão, importante fonte de renda para o criador, torna a crescer, garantindo ao animal a sua própria defesa ao frio. Basicamente, a ovelha, fêmea, é um animal dócil, e sem nenhum mecanismo natural de defesa, o que deve ter influenciado para, na cultura popular, estar associada à ideia de inocência. No caso dos carneiros, machos, é necessária alguma precaução com alguns animais mais agressivos, pois estes podem usar as hastes de forma perigosa. As ovelhas não têm os sentidos aguçados como outros animais. Se destacam sua audição baixa, olfato reduzido, sua visão é também inferior a outros ovinos. No entanto, sua memória é de grande capacidade. Ovelhas domésticas são ruminantes relativamente pequenos, usualmente com pelagem ondulada denominada lã e muitas vezes com cornos que formam uma espiral lateral. As ovelhas domésticas diferem dos seus parentes selvagens e dos seus ancestrais em vários aspectos, tendo ficado unicamente neotênicos como resultado de cruzamentos seletivos por parte de humanos. As ovelhas domésticas são descendentes do muflão asiático, que é encontrado nas montanhas da Turquia ao Irã Meridional. Evidências da domesticação datam de 9001 a.C. no que é hoje o Iraque. O Muflão foi considerado um dos dois ancestrais da ovelha doméstica, após análises de DNA embora o segundo ancestral não foi identificado, pois o Urial e o Aghali foram desconsiderados. O Urial, o Vigni, é encontrado do nordeste do Irã ao noroeste da Índia. Ele possui um número maior de cromossomos, 58, que é a ovelha doméstica 54 sendo assim um provável ancestral da ovelha, mas ele cruza-se com o Muflão. A ovelha Aghali, Ovisamon, da Ásia interior, Tibete, Himalaia, Montes Altai, Tienchan e Pamir, tem 56 cromossomos e a ovelha das neves siberiana Ovismivicola, tem 52 cromossomos. Evidências das primeiras domesticações são encontradas em PPNB Gerichu e Zawisham e Shanidar. As ovelhas de lã enrolada são encontradas somente desde a idade do bronze. Raças primitivas, como as Cotiche e Suai tinham que ser arrancados, um processo chamado Rohing, em vez de cortados, porque os pelos eram ainda mais longos do que a lã macia, ou a lã devia ser coletada do campo depois que caía. O Muflão europeu, Ovismusimon, encontrado na Córce e na Sardênia assim como em Creta e a extinta ovelha selvagem do Chip são possíveis descendentes das primeiras ovelhas domésticas A criação de ovelhas, ovinocultura, é uma atividade que tem ocupado fazendeiros desde os tempos mais remotos, pois este animal pode fornecer leite, lã, couro e carne. No século XXI as ovelhas ainda constituem importância vital na economia de vários países. Os maiores produtores de ovelhas, pecapita, estão no hemisfério sul, excetuando a República Popular da China, e incluem Nova Zelândia, Austrália, Argentina, Uruguai e Chile. No Reino Unido a importância do comércio de lã era tão grande que na Câmara Superior do Parlamento, a Casa dos Lordes, o Lorde Chanceler senta-se numa almofada conhecida como saco de lã, ou ou sac. A sua carne é consumida no mundo inteiro. Seu leite é usado para produzir diversos tipos de queijo. Entre os mais conhecidos estão o Roquefort. Em alguns lugares do mundo, como a Sardenha, a ovinocultura tornou-se a principal atividade econômica. Mesmo nos dias atuais, o investimento em rebanhos fornece retornos financeiros de até 400% do seu custo anual, incluindo ganhos reprodutivos. Legenda Adriana Zanotto